É, professor, deixa eu explicar, é assim, na hora do recreio, eu aponto minha câmera para a janela daqui, do portão, aí eu fico brincando de julgar os outros pela parência, as pessoas que façam, eu falo mal. Meu Deus. Fala da vida do povo. Pessoal, vamos lá, vamos para a chamada, tá bom? Eu vou começar, como sempre, pelo A, porque está aqui na minha ordem alfabética, vamos lá. Não é igual aquela aula de alfabética do professor, começar a fomber. Foi, tem uma vez que foi assim, vale. Vamos lá, Ana Luíza. Ana Luíza não está presente. Antônio Yasmin. Ashley Raika. Caio. A Yasmin está aí. Caio Henrique. David Lucas. Não queria responder, porque minha tela está cheia de coisas, eu não consigo responder. Ok, tudo bem, tudo bem, Caio. Ellen. João Vitor. João Vitor, não está o João, vai, João, está a faltar aí o João, está aí. Maria Clara. Pronto, eu vi a Maria Clara. Ela é Maria Isabel, Maria Luíza da Silva, Maria Yasmin, Mariana Vitória, Monique, Caio Monique, Nátia, Samanta, e Thayman, Thayman, Thayman está aí. Olha lá, Samanta, faltou. Pronto, vamos para o B, tá agora. Ana Cecília. Antônia Raika. Amelie Kézio. Francisca Maiane. Estou aqui, né, que eu não posso perder. Exato. Gabriel. Gabriel, Thayu, Gabriel. Oi, professor, estou aqui. Eu coloquei a sua presença, tá, Gabriel? João Pedro. Thayu, João. Letícia. Elice Borges. Márcio. Maria Clarissa, está presente, eu vi ela na câmera. Maria, Maria Letícia Gomes, Miguel Ângelo, Nara Ketlin, Pedro Maciel, Ronald, José Henrique e Juan Pablo. Botaram no caso os dois. Seu Miguel, seu Miguel, seu Miguel, né? Bom, deixa eu colocar aqui. Bom, sinalizado, tá? Pessoal, foi que a gente combinou na aula passada. E nessa aula, a gente fazia um pouquinho diferente da anterior, tá? A gente fez um teste, tá? A gente fez uma ideia de vocês, tá? A gente colocou em prática uma ideia que vocês sugeriram. Queria a gente ganhar um pouquinho de vocabulário através de uma versão de uma música do português para o inglês, tá? E ficou combinado e a gente também fazia o contrário. E lembrando, tá? Para esse conteúdo que a gente está estudando, pessoal, tudo que tem a ver com tradução vai ser bem visto, vai ser bem aceito, tá? O que a gente está estudando? O presente simples, tá? E o presente simples, ele mexe com verbos. Então, quanto mais verbos você aprender, quanto mais verbos você conseguir traduzir, saber o significado, melhor. Tá bom? Então, por isso que toda a atividade de tradução vai ser bem-vinda para esse conteúdo, tá? Samanta, velho, Samanta. Deixa eu colocar a tua presença. Pois não? Quem foi que perguntou? É, professor. Ano passado, a gente... Nossa professora de inglês era a professora Selenia. Ela disse que uma vez ela foi no cinema e assistiu o filme e achou a música muito bonita. A música era em inglês. Aí, no dia seguinte, ela trouxe para a gente a música em inglês e um papel e a nossa atividade para cada hora a gente ter que traduzir essa música. Sim, a gente está fazendo algo semelhante, mas a gente está fazendo em sala, porque assim a gente pode comentar, tá? A gente vai traduzindo e comentando. É diferente de tu só jogar no Google, porque assim, às vezes tem algumas expressões e é bom a gente ver que existem várias formas de falar a mesma coisa. Enquanto mais palavras a gente aprender, enquanto mais for comentado, melhor. Deixa eu colocar assim. Eu vou agora apresentar a tela, tá? Ah, sim. E sobre hoje... É... Eu já leio, tá? Deixa eu terminar aqui, deixa eu cumprir meu raciocínio, tá? Eu estava dando uma olhada, quem mandou para mim foi a Maria Clara, a Samanta e o Taimon, as letras em inglês, as que eu tinha visto, as últimas que eu tinha visto, tá? E eu coloquei o seguinte, eu coloquei alguns critérios, que era o seguinte, a música tinha que ser bem pronunciada, tinha que ser lenta, não podia ter sido um vocabário muito difícil e tinha que ter a ver com o conteúdo, tá? Dessas músicas, eu achei três delas opcionais, tá? Eu lembro que a Maria Clara mandou três, a Samanta mandou uma e o Taimon mandou uma. Então, a do Taimon, eu vi, Maiane, eu vi a tua, mas eu já selecionei a tua da aula passada, que tu mandou, tu e a Clarissa. Aí eu peguei desses três, tá? Mas a gente pode ver ela depois também. Ó, então, as três que eu fiquei de selecionar, Save Me, que o Taimon mandou, que a letra é bem tranquila, muitos verbos. A Dance Monkey, que foi da Samanta, que foi muito boa, eu queria, inclusive, que a gente pudesse ouvir, mas não dá para ouvir, mas muito, muito boa. É muito boa, gente. Muito vocabulário. E uma que a Maria Clara que mandou, que foi Shake It Off, da Taylor Swift. Muito bom também, as três dá para a gente trabalhar elas em momentos diferentes, tá bom? A gente vai começar, pelo que eu julguei, pelo que eu julguei a mais simples, o momento, que foi Save Me, tá bom? Do Small View, tá? Então, a gente vai começar por Save Me. A gente pode fazer o seguinte, ó. Sobre essa questão das leipas, tá? Vocês podem continuar mandando elas para aquela aba que eu coloquei lá, tá? A aba está aberta, ela não tem prazo, vocês vão mandando lá à vontade, tá? Coloquem no comentário a letra que vocês quiserem, tá? Isso que sabe do que, rapaz. Vamos lá, eu vou apresentar aqui a tela, tá? E a gente vai traduzindo e comentando. Pega teu caderno, tá? Que a gente vai... Que eu quero que vocês anotem algumas palavras importantes, tá bom? Que a gente vai utilizar. A gente não vai poder ouvir, né? Infelizmente, mas a gente vai discutindo aqui a tradução. Pronto, agora sim, a gente vai olhar o chat que vocês mandaram. É claro, sim, eu moro em Baturité, tá? Então, como seria a frase em inglês? Sabe que tem gente que diz a melhor sorte é morrer na U7. Eita, seria mais ou menos assim, ó. Essa seria a minha tradução, tá? A minha versão. Deixa eu colocar aqui. Eu subi... Tudo que eu trago para o professor traduzir, ou a de filme, é a de mim mesmo. Pronto, mas isso é interessante, gente. Então, vamos ver o que é legal, ó. You know there's... Que há pessoas, né? There's someone. Ou somebody, tanto faz, né? Já que é a mesma coisa. Eu lembro o professor dessa música que o meu pai botava lá e ficava... Somebody, say... E eu lembro do refrão. Eu acho que quando é a criança, tá? Eu me conheço muito bem. My best luck is to die at the right time. Eu traduziria assim, ó. O Mayane. Essa seria a minha tradução, tá? A minha versão. Certo? Pronto. É que a gente não vai para a página, tá, Damila? A gente vai usar o caderno. Exatamente, a gente vai usar o caderno. E eu vou pedir para que vocês anotem algumas palavras que são importantes. Principalmente alguns verbos, tá bom? A gente tem a letra da música do Smallville que logo vamos começar pelo título, né? E a gente já tem o verbo aqui no livro de cara. Quando a gente versou aquela música, eu só pus a em português. Quer dizer, a inglês. Essa aqui a gente pôs só de português, né? Isso. É o contrário, tá? Nesse caso, ó. Save, né? A gente tem o verbo save, que inclusive é geológico de cara. Vou dar destaque para o verbo salvar também. É um verbo que você pode anotar. A gente só marca, né? Assim, aí quando for em outra aula, a gente vai ver. Quer dizer, com cautela, né? Quer dizer, se você quiser. Pronto. É sempre a sugestão, tá? Mas aqui a gente vai marcando as palavras importantes, tá? Save me, então a gente pode traduzir logo de cara o título como simplesmente salve-me, tá? Save me. E esse me a gente já estudou um pouquinho, né? No caso, ele se refere à primeira pessoa, né? Save me, salve me. E você pode usar esse me perto de qualquer outro verbo, tá bom? Tipo, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo no chat. A gente tem o verbo tell, que é o verbo contar. Tipo, contar uma história. Posso dizer, tell me, quer dizer, conte-me. Então, esse me é fácil a gente usar com qualquer verbo, tá bom? Mas vamos anotando o save. Save vai ser salve-me, tá? E aqui a gente tem algumas expressões, tá? A gente vai tratar de uma forma simples. Quando ele fala assim, ó. I feel my wings, tá? De cara. Anotem aqui a palavra feel, tá? Que vai ser, quer dizer, o verbo sentir, tá? Feel quer dizer sentir. A gente anota português, né? Porque a gente tá fazendo em português. Isso. Você pode anotar em português, tá? Inclusive, até uma curiosidade, tá? A palavra feel, que quer dizer sentir, deu origem a palavra feeling, que quer dizer sentimento, tá? Então, feeling, sentimento. Feel vai ser o verbo sentir. São tipo palavras derivadas, entendeu? Então, quando ele fala assim, ó. I feel my wings, né? Eu sinto as minhas asas. Caso, wings é literalmente asas mesmo, tá? Então, I feel my wings. Eu sinto as minhas asas. Eu sinto as minhas asas quebrarem. Esse have broke, a gente não vai dar muito destaque pra ele, porque a gente não estudou esse tempo verbal, um tempo verbal diferente, tá? A gente vai só passar por cima dele, tá? Então, eu sinto as minhas asas quebrarem em suas mãos. Lembra dos possessivos que a gente estudou? And your hands. Nas suas mãos. Tá, e vou fazer o seguinte. Eu só comecei traduzindo sozinho, mas na próxima, eu vou pedindo pra que vocês vão traduzindo com o vocabulário de vocês, tá bom? A tradução toda, tá? Eu sinto... Minhas asas... Que é porque eu tô parando e comentando, tá, Damil? Mas você coloca a tradução toda, tá? A gente tá fazendo a tradução da letra toda. Então, eu sinto as minhas asas quebrarem em suas mãos. Tá, eu tô anotando a tradução aqui em cima. Vale esse teclado que não me ajuda. Pronto. Pronto, isso que a gente não estudou ainda, tá? A gente vai ver esse tempo aqui verbal, é o que a gente chama de presente perfeito. Tipo, é uma variação do presente simples, tá? Que vai ser um pouquinho complicado explicar agora. Que ele usa essa palavra have, mas no caso, essa palavra have, ela não vai ter uma tradução. No caso, a palavra have, que no caso significava o verbo ter, nesse caso específico, ele é só um verbo auxiliar. Igual do e o does, que a gente tava aprendendo no presente simples, né? A gente não traduz nem do e nem does, mas eles têm uma função. Esse tempo verbal que o cara tá usando na letra, ele usa a palavra have como se fosse um verbo auxiliar. Então, não adianta entrar em detalhes, tá? Então, essas duas palavras, ó, a gente traduz como quebrarem. A gente entra em detalhes depois, tá, Taiman? Vamos lá. A segunda, eu vou deixar um pouquinho pra vocês, tá? Aqui a gente tem algumas palavras que a gente já conhece. Quando eu falo assim, ó, I feel, esse I feel, como é que vocês traduziriam? É, eu sinto os mundos a partir de uns, com quem eu não sei quem é. Pronto, aqui, bom, boa tradução, Taiman. Aqui a gente tem uma observação pra fazer. A gente confunde muito essas duas palavras aqui, ó. A palavra word e a palavra world. Eu vou deixar no chat pra vocês. São duas palavras que a gente tende a trocar. Essa primeira palavra, a palavra word, significa palavra, literalmente palavra, tá? E a segunda, significa mundo. Então, a gente acaba confundindo. No caso, na letra, a gente tá usando a palavra word, tá bom? E não a palavra world, tá? Você pode perceber que não tem um L. São escritas parecidas. Eu estou levando aqui, que eu só tô fazendo as traduções, as palavras traduzidas e marcando as palavras novas, tá? Tipo, botando de lado as coisas, né? Pronto, pronto, você pode fazer assim. É, você coloca as palavras novas, tá? Nesse caso... Eu não tô te anotando no canto, por exemplo. Na verdade, eu só tô traduzindo e marcando as palavras novas que a gente tá vendo. Então, aqui a gente tem a palavra word, que a gente vai traduzir como palavras, tá? Então, eu sinto as palavras. Esse unspoken, tá? Vai ser não ditas, tá? A gente vai traduzir como não ditas. E aqui é uma curiosidade, tá? Porque isso aqui é uma junção, na verdade, de duas outras palavras, tá? A gente tem a palavra spoken, que quer dizer dito ou dita. E unspoken, é tipo como se fosse só o contrário, tá? É não dita, tá? Ou inaudita, tá? As palavras não ditas, inside, que vai ser do lado de dentro. Eu vou dar um destaque pra palavra inside, porque ela tem outro significado também, ó. Do lado de dentro. Essa palavra aqui, ó. A gente pode traduzir ela como do lado de dentro ou simplesmente dentro, tá? Você tem duas formas de traduzir. Do lado de dentro ou dentro. Simplesmente assim. Então, o que a gente tem, ó. Desde o começo das minhas asas quebrarem suas mãos, eu sinto palavras não ditas do lado de dentro. É que a gente tem, no próximo trecho, tem mais um verbo aqui pra gente anotar. Ele fala assim, ó. And, a gente já estudou a palavra and. Quem aqui lembra o que significa and? And. Vocês lembram? And. E. Isso. E. Aqui a gente tem um pronome. They. Pronome they. Eu não vou nem dizer pra vocês que sabem o pronome they. A gente estudou muito isso no verbo de dentro, tá? Eles ou elas. Eles ou elas, né? No caso, vamos colocar os dois, porque aqui não dá pra saber exatamente o que eu já falo. Mas aqui que é uma expressão, tá? Que eu vou explicar pra vocês, ó. E elas. Aí que a gente tem o verbo pull, que vai ser o verbo puxar, tá? Puxar. Eu vou traduzir literalmente, depois eu vou comentar, tá? O verbo pull. Vai ser o verbo puxar. Deixar no chat aqui. Puxar vai ser igual a pull. Tá bom? You vai ser você, né? Puxar você para baixo. No caso, esse under vai ser para baixo. Só que eu vou aqui fazer um comentário na tradução, tá? Detalhe. Aqui existe uma expressão. A expressão pull mais under. Por mais que literalmente pull seja puxar e under seja pra baixo, você tem um sentido figurado aqui. Quando eu falo assim, ó. Pense em português mesmo, tá? Elas puxam você pra baixo. Vocês conseguiram pensar em... Dá pra puxar pra cima. Não, é. Dá pra puxar pra cima. Elas puxam você pra baixo. É tipo, elas te deixam abalado. Isso, Taimo. Aqui a gente tem um sentido figurado, tá? Quando a gente fala assim, ó. Elas puxam... Esqueci, eu coloquei foi puxar sem querer, tá? Elas puxam você para baixo. É um sentido figurado pra elas deprimem você. Ou elas abalam você. Então, a gente pode traduzir as palavras pull, under, de uma vez só, como deprimir, tá? Deprimir ou simplesmente abalar. A gente pode deixar as duas traduções, ó. Abalar ou deprimir. Isso tem muita letra, tá? Isso acontece quando a gente vai traduzir pro português. A gente precisa sair da parte literal das palavras e tentar achar um sentido figurado. ou literalmente? Ó, eu geralmente faço as duas. Pra mim as duas funcionam, tá? Contando que dê a mesma ideia. Às vezes eu gosto de se colocar no sentido figurado, porque letra geralmente você não tá falando literalmente, né? Geralmente uma música, quando você tá traduzindo... Como é uma música, eles tão falando em várias coisas não literais. Então, às vezes é melhor a gente deixar não literal. Por isso que eu vou até mudar aqui a tradução, ó. E elas abalam, pode ser assim? Elas abalam você. Vamos traduzir assim, ó. Elas abalam você, certo? Mas vocês entenderam por que que eu coloquei abalam, né? Abalam ou deprimem. Vou colocar aqui as duas opções. Deprimem. Aí ele continua dizendo assim, ó. And I would give you anything you want. A gente tem alguns apps que a gente já sabe. A gente tem o i, que a gente já sabe, né? Que o and significa i. A gente tem o pronome eu. Isso aqui também não precisa nem traduzir. E eu daria, tá? Essas duas palavras eu vou até explicar pra vocês aqui, ó. Eu daria. Inclusive, é bom a gente comentar. Eu vou comentar no chat, tá? A palavra would, pessoal, ela não tem tradução. Essa palavra aqui, ó. A gente nunca vai traduzir a palavra would, porque ela, ela, a função dela é somente modificar o verbo que tá na frente dela. No caso, o verbo que tá na frente dela é o verbo give, que vai ser o verbo dar, tá? Inclusive, aconselho. Anote o verbo give. É um verbo muito importante. Que é o verbo dar. Quando a gente coloca o would perto do give, a gente vai traduzir sempre como daria. Ou seja, a palavra would, ela é como se ela modificasse o verbo principal, tá? Então, por exemplo, vou até deixar aqui mais exemplos embaixo. Vou utilizar aqui outros verbos. Eu botei no Google, né, o old, só o old. Aí apareceu seria, ele sozinho seria. É, would. Isso, é uma tradução, mas não tem tradução, tá? De verdade mesmo, would sozinho a gente não deve traduzir. Ele funciona com outras palavras, tá? Por exemplo, vou dar aqui mais um exemplo. A gente tem aqui o verbo play, que vai ser o verbo jogar. Se eu fizesse falar jogaria, eu colocaria would play. Ou seja, é como se esse would, ele fosse o ia que a gente coloca no final dos verbos. Esse ia aqui, ó. Essa vai ser a função do would, tá? Você pode usar ele com qualquer verbo, tá? A gente pode até brincar com outros verbos, por exemplo. Vou pegar aqui o verbo... Deixa eu pensar o verbo no. Já vai ver saber. Se eu quisesse colocar saberia, eu ia escrever assim, would, no. Saberia. Você nota esse would. Eu vou tentar marcar aqui, ó. É como se fosse esse ia. Tá bom? Essa vai ser a função dele, tá bom? Então, eu daria... Vou até apagar, ó. Eu daria a você... Eu daria a você... Qualquer coisa, né? Que esse enfim a gente vai traduzir como qualquer coisa. Vou até dar um destaque pra ele também, porque é uma palavra que a gente vai estudar lá no sétimo ano, tá? Essa palavra aqui, ó. Enfim, quer dizer, qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira. Ou qualquer coisa que você quiser, né? Qualquer coisa que você quiser. Pronto. Qualquer coisa que você quiser. Você sabe. Ele só termina assim. Você sabe. Pronto. Mas eu queria saber de vocês. Vocês entenderam? Vocês entenderam por que eu traduzi would give como uma palavra só, né? Vocês pegaram a ideia do... Pra que serve a palavra would? O would, ele só modificam mesmo isso? Isso. Simplesmente isso, tá? A função dele é acrescentar essa terminação e ir no final. Isso funciona. Isso. Ele não tem tradução. Ele funciona com qualquer veto que você quiser, tá? Você pode ter liberdade de traduzir qualquer coisa assim. Vamos lá. Deixa eu ver, Taimon, no chat. É muito importante ter que anotar as informações, ou podemos só marcar as palavras. Olha, Taimon, deixe você os dois, tá? Se você achar que essa informação, ela é relevante, você anota, tá? Mas o foco mesmo é mais as palavras. Principalmente os verbos, tá? A gente vai tentar fazer um... Porque assim, eu só tô traduzindo e matando as palavras de importância. Não tem problema. Eu que aconselho é vocês, tá? Eu sempre falei isso pra vocês. Façam um dicionáriozinho particular. Com as palavras que vocês vão aprendendo. E aos pouquinhos você vai estudando as palavras que você vai aprendendo. Tá? Isso é o que eu recomendo. Mas vamos lá. O que a gente tem? Essa frase aqui, ó. Eu vou meio que pular um pouquinho ela, porque ela tá em um tempo. Então, essa aqui eu vou dar a tradução, tá? E a gente vai só pular ela. Que significa o seguinte, ó. Você era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. You were all I wanted. Você era tudo que eu queria. Tá? Acho que a gente pode continuar. Vocês estão anotando, né? Ó, vamos lá. De novo o end, que a gente já aprendeu o que end significa i. Outro e isso eu tenho que ter calma. Esse... Ó, o pessoal fala... Ó. Tá tudo que eu ia me lembrar. Tá tudo que eu ia me lembrar. Essa palavra, ó, pessoal. Vocês já ouviram ela em algum lugar? Ah, L e L. L. Lúquo. 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 Eu nem vou traduzir porque a gente já estudou, tá? Dreams aqui, pessoal, vai ser a palavra sonhos. Então, e todos meus sonhos. Eu vou até dar um destaque para a palavra all, que vai ser... Significa todos. Todos ou todas, no caso, né? E todos os meus sonhos and all my dreams are falling down. Todos os meus sonhos estão... Isso aqui é o verbo to be, tá? A gente não vai nem traduzir, tá? O verbo are vai ser aqui o nosso verbo to be. O verbo estar, né? O verbo ser, o verbo estar. Então, os meus sonhos estão desabando, tá? Aqui eu vou também explicar um pouquinho para vocês. Isso aqui é uma expressão, tá certo? Falling down é uma expressão. Mas significa o seguinte. Se a gente fosse traduzir falling down literalmente, a gente seria assim, ó. Caindo para baixo. Ficaria até estranho, né? Caindo para baixo. Porque o verbo fall, que eu vou até deixar no chat, ó. O verbo fall, esse é o verbo... Caindo para baixo. Isso é um pleonagem. É um pleonagem, né? E isso ficaria muito estranho. Exatamente. Todos os meus sonhos estão caindo para baixo. Fica bem esquisito, né? Então, como é que a gente... Oi? Tipo, a gente já estudou isso em português. Que é errado escrever. Caindo para baixo. Entrar para fora. Cair para baixo. A gente só pode cair para baixo. Quem vai cair para cima? Essa. Quem vai cair para cima. De mínima, né? A gente tem... Pois é. Pois isso acontece, pessoal. Em inglês também, tá? Esse fall, então, vai ser redundante. Mas é o seguinte. O verbo fall sozinho vai ser cair. Quando a gente coloca o down, em vez de só ficar redundante, a gente passa a traduzir como o verbo desabar. Então, vou até deixar para vocês, ó. Fall down é igual a desabar. Pode ser desmoronar também. Desabar, tracinho, desmoronar. Desmoronar. As duas possibilidades, ó. E sim, ó. A frase que a Samanta colocou. I love all my family. Eu amo toda a minha família. Boa, Jane. Ou, Samanta. Mas é uma forma de você usar essa palavra. Até se você tirou do contexto e colocou em outro contexto. Melhor ainda, tá? Então, eu amo toda a minha família. Eu uso a palavra all. Vamos lá. E o que a gente tem? Também um... Um probleminha de tradução, tá? A gente tem a palavra crawling. Que quer dizer duas coisas, tá? Tanto quer dizer rastejando. Como também quer dizer, tipo, engatinhando. Aqui eu vou ter que perguntar para vocês. Qual que vocês acham? Principalmente você que gosta da música, Taima. No sentido da música. Qual que você acha que ficaria melhor? Engatinhando ou rastejando? Qual que faz mais sentido? Você que gosta do Smallville. Rastejando. É. Eu acho que tem a ver já com filme de super-herói e tal. Acho que rastejando. Esse vai ser o Nautos rastejando, tá? Crawling vai ser rastejando. E aqui a gente tem a palavra around, que ela tem duas traduções, tá? A gente pode traduzir ela como rastejando ao redor, assim, ou rastejando em volta, tá? A gente pode traduzir das duas formas. Em volta. Eu vou até colocar no chat também, como aqui é uma palavra de destaque para a gente aprender. Around quer dizer ao redor ou em volta. Barra em volta. Quer dizer as duas coisas, tá? Tanto faz a traduzção. Professor, essas palavras aí que ficam em negrito são as marcadas. Isso, são as minhas que eu tô marcando, que eu acho que elas são importantes, tá? Palavras importantes para o seu vocabulário. Aí ele vai para o refrão, né? Que a parte mais legal da música é o refrão. Pela Somebody Save Me, tá? Inclusive, eu vou até dizer para vocês, tem um erro aqui gramatical, tá bom? Tem um errinho de nada aqui. Mas tu comeu uma música, não tem problema, tá? Esse Somebody, tá? Eu vou até dar um destaque para ela também. Somebody quer dizer alguém. Com certeza já deve ter visto essa palavra em algum lugar, tá? E essa palavra Somebody é a mesma coisa de Someone. A mesma coisa, ó. Someone é igual a Somebody. São duas formas de escrever a mesma palavra. Vou colocar aqui. Pronto. Someone e Somebody quer dizer alguém. Então, é assim. Alguém, a gente já viu que o verbo Save vai ser o verbo Salvar, que eu já até pedi para vocês anotarem, né? Então, alguém, Salve-me. Alguém me salve. Vamos colocar mais informal, né? Alguém me salve. Vai ficar mais informal. E aqui, onde é que está o erro gramatical, pessoal? Inclusive, isso aqui é bacana, tá? Quando a gente usa a palavra Alguém, a gente precisa colocar o S no verbo. É como se esse Somebody fosse a terceira pessoa. A gente estava estudando o presente simples, e a gente viu que toda vez que a gente tem um verbo, na terceira pessoa, a gente precisa colocar o S, tá? E o interessante é que a palavra Somebody, por mais que ela não seja um pronome por si só, mas ela é considerada como se fosse a terceira pessoa. Portanto, correto é você escrever ela com S, tá? Somebody saves me, tá bom? Só que na música, ele fala só Somebody save me. Provavelmente, para encaixar melhor na rima da música, né? Para ficar mais fácil de cantar. Mas e se, professor, é incorreto ou não é informal? Pronto, no caso, digamos, que seria incorreto mesmo, não é nem informal. Ele mesmo deixou de lado a questão da gramática para colocar um som, né? Uma forma de escrever a palavra que encaixasse melhor na música. Inclusive, encaixa muito bem. O Somebody save me, quando você escuta, fica assim, fica bem melódico, né? Só que é isso, cara, é um erro mesmo, tá? Não é nem informal, é uma questão gramatical mesmo. Ó, Samantha. I can't fall down. Eu não posso desabar. Boa, Samantha. Então, vocês entenderam por que aqui está errado, tá? Mas a gente vai deixar passar, né? Vamos deixar para lá. Pronto, aqui a gente tem uns vocabulários, uns legais, tá? Aqui a gente tem mais um verbo para a gente aprender. Que vai ser o verbo let, que vai ser o verbo deixar, tá bom? Deixa eu dar um destaque aqui para ele. O verbo deixar. Let your, que vai ser o seu, deixa suas. Essa palavra warm, pessoal, quer dizer quente, tá? Tipo quente ou aquecida. Então, funciona tipo assim, ó. Deixa suas. Isso, vai ser o verbo deixar. Então, aqui a gente vai trazer como deixe, que é o verbo deixar. Tá? É que essa palavra a gente já sabe, ó. Hands, a gente já viu que é mãos, tá? Em inglês. Então, warm hands seria tipo mãos quentes, como se fosse assim. Então, deixe suas mãos quentes. Mãos quentes ou pode ser mãos aquecidas, tá? A gente pode traduzir de várias formas. E aqui a gente tem uma expressão que também é de difícil tradução, tá bom? Isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui no chat e aqui tem uma tradução literal e outra que é figurada. Para começar pela palavra break, tá? A palavra break, pessoal, vai ser quebrar. O seu verbo quebrar. Inclusive, eu aconselho que você anote também. É bem conhecido o verbo break, tá? E aqui ele se junta com a palavra throw, tá? Eu vou pular a palavra right. Depois eu explico por quê. Mas aqui ele vai se juntar com a palavra throw, que significa através. Quer dizer, na maioria das vezes a gente vai traduzir como através. Mas o que você quer dizer, professor? Veja suas mãos quentes para quebrar a parede. Quer dizer, não tem dificuldade. Pronto, pronto. Essa aqui a gente vai discutir agora, tá? É um pouco complicado. Porque assim, o verbo break é o verbo quebrar. A palavra throw quer dizer através. Se a gente for traduzir literalmente, não faz sentido. Porque breakthrough seria tipo quebrar através. Aí seria tipo assim, como assim? Não faz sentido quebrar através. E a gente adapta a tradução, tá? Então, quando a gente junta a palavra break, mas a palavra throw, a gente coloca alguma coisa como atravessar. Ou como irromper, tá? Tudo que der essa ideia. Atravessar ou irromper. Eu vou deixar as duas aqui no chat, ó. Barra irromper. Pronto, aqui vai ser a melhor forma de a gente traduzir isso, tá? E essa palavra right, professor, que você colocou? Acho que é melhor para a pessoa. Ah, então quer dizer que break, não. Quer dizer, então, eu vou falar. A palavra vai formar uma só, né? Isso. Acho que é mais fácil romper. Acho que é mais legal romper. Romper. Pronto, é uma opção, tá? Atravessar, tipo, irromper. As duas combinam bem, tá? E aqui a palavra right, pessoal, ela tem assim. Eu vou explicar também só ela. Ela pode significar certo ou correto. Só que nesse caso, como em vários casos, a palavra right, ela só serve mesmo para dar ênfase. Então, ela não tem muita utilidade. Eu vou até colocar aqui um exemplo para você. Eu vou dar aqui um espaço. Um exemplo de como a palavra right, às vezes, a gente nem traduz. Por exemplo, eu tenho a seguinte frase. Eu posso escrever assim, ó. E a palavra right, nesse caso, ela não tem uma tradução específica. É só uma forma de dar ênfase que o lugar que estou é exatamente aqui, tá bom? E aqui foi o que aconteceu na letra da música. Essa palavra right, ela não tem uma tradução. Só está intensificando o ato de romper. Então, deixe as suas mãos quentes romper. Simplesmente isso. A gente não vai traduzir esse right, tá bem? Deixe as suas mãos quentes romper. Não, vamos colocar a tradução. Deixe as suas mãos quentes romper. Não sei a palavra. Romper. 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 Romper pode ser. E romper pode ser. E romper. Não, a mesma coisa. É um sinônimo. Tá, tá? Romper e irromper é a mesma coisa, tá? É porque irromper é mais chique. Mas é a mesma coisa, tá? Então, deixe as suas mãos quentes irromperem. Aí a gente tem o end, né? Que a gente já estudou. E save me. E salve-me. Deixe as suas mãos quentes atravessarem, né? E romperem. E salve-me. Tá? Então, assim, olha aqui. A gente estudou o presente simples. I don't care. Pode ser, sem problema, tá? Eu vou dar aqui pra vocês só a tradução da palavra. Da palavra care. Que vai ser a palavra cuidar ou ligar. Pode ser assim, ó. Cuidar. Ou pode ser se importar também. Importar. Eu não vou dar o começo da tradução porque a gente estudou isso, tá? O que isso significa? I don't care. Quer saber de vocês. Como é que vocês traduziriam isso? I don't care. I don't care. Eu não... O que é care mesmo, profissional? Ah, eu não... Eu não me importo com... Eu não me importo com você. Não me importo com você. Pronto. Pronto. Chegou. Ó, gostei. Tradução, tá? Começaram corretíssimo. Eu não me importo. A gente estava estudando, né? No presente simples que o não que a gente usa vai ser sempre o don't ou dozens, tá? Não use not no sentido de não. Vai estar sempre errado. Vai ser sempre don't ou dozens pra terceira pessoa, tá? Então, eu não me importo. Essa palavra how, a gente já estudou ela, tá? Eu não me importo. Eu vou anotar e me importo, tá, professor? Eu vou anotar e me importo. Pode anotar. É uma boa mesmo. É que a gente tem a palavra how que a gente estudou no final do capítulo passado, né? Que eram aquelas pronomes interrogativos que a gente estudou, né? Esse how significa como, tá? Só lembrando. How significa como, tá? Então, eu não me importo como you, que vai ser você, né? Como você faz isso. Ou você faz isso. Ou como você faz. Simplesmente assim, olha. Eu não me importo como você faz. Eu não ligo. Você pode colocar as duas traduções. Eu vou dar aqui destaque pra palavra how também. Inclusive, acho que a letra... Inclusive, acho que a letra acabou. Vai só repetir, eu acho. Vai não, vai não. Tem algumas coisas diferentes. Vamos lá. Aqui a gente tem um novo verbo. Eu lembro que é só, se não me engano. Isso, eu vou colocar as duas traduções aqui no chat. Just, ele pode ser duas coisas, tá? Ele pode ser só e também pode ser apenas. Just, I'm here. Só desse aqui. E pode ser somente, ó. A gente tem três traduções pra palavra just. Só, apenas e somente. E aqui a gente tem o verbo stay. O verbo stay também é um verbo que eu aconselho você a anotar. O verbo stay vai ser o verbo ficar. Tá? É o verbo ficar. E às vezes você pode usar no sentido de permanecer. Mas geralmente a gente usa no sentido de ficar mesmo, tá? Então just stay é tipo assim, apenas fique. Apenas permaneça. Isso. A gente pode trazer como somente fique ou somente permaneça. Então faz, tá? Somente fique ou somente permaneça. Eu ia deixar só fique. Eu ia deixar só fique. Eu ia deixar de maneira mais informada. Pode, pode ser. Pode ser só, apenas. Como falei, tem várias traduções, ó. Oi, é Mayane, né? E como que foi, Mayane? O que? Tô dizendo. Tinha feito uma pergunta, não? Não, tinha feito pergunta, não. Ah, foi só uma pergunta. Foi uma pergunta, na verdade. Não seria melhor nessa frase, apenas fique? Pronto. Eu até coloquei como sugestão. Eu coloquei as três opções, ó. Somente fique, só fique ou apenas fique. Pra mim, meio que tanto faz. É porque no inglês, o inglês, a gente, como elas têm uma sílaba, quer dizer, que são menores, combina mais se elas são menores também no português. Eu acho que combina melhor só fique. Então, isso também. Você acha que combina? Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não. Eu vou deixar só fique. Só deixar só fique, fique. É questão, muitas vezes, de gosto pessoal mesmo. Traduzir é uma coisa um pouco relativa, tá? Eu vou dar aqui destaque só pra palavra stay, tá? Que vai ser o verbo ficar. Porque ele tá conjugado, né? Mas é o verbo ficar. Vamos lá. De importante, vamos ver o que a gente tem mais. Esse come on, que é uma gíria muito comum no inglês americano, tá? Significa tipo assim, ó. Ele falou, ó, vamos lá. Vamos lá. Ou salvamos. Eu vou atrás disso. Como salvamos também. Tanto faz. E boa, boa viu, Samanta. Tem uma sugestão de frase pra Samanta. Stay with me. Fique comigo. Inclusive, não sei se vocês já viram essa frase aqui, ó. Stay home. Fique em casa. Com essa época da pandemia, tem muita gente nas redes sociais publicando esse stay home. Vocês já viram? O que significa fique em casa? Vocês já viram alguma rede social? Em algum lugar? Alguém descrevendo isso? Não. Não. Mesmo eu não sei. Já? Não. Não, ainda não vai? Mas tá muito bom. Eu nem tenho redes sociais. Ah, você não usa muito. Ah, sim. Ah, então é. Faz sentido, tá? Mas esse stay home é fique em casa. Tá bom? Esse camon, eu vou dar destaque pro camon. É uma expressão legal pra gente usar. Camon significa vamos lá. Vou deixar no chat pra você poder copiar depois. Vamos lá. Camon, vamos lá. Deixa eu ver aqui a hora, tá? A gente tem um minuto. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu dar só um destaque. Não dá pra fazer nada. Só um minuto. É. Deixa eu voltar aqui, eu vou sair, tá? E, professor, aí tem uma pergunta aqui. Na frase, você era tudo o que eu queria. Tem alguma palavra importante ou só tudo mesmo? Olha, só o tudo que eu aconselharia. Porque você era, a gente já tá usando o passado. Você era tudo o que eu queria. Já o tempo do passado. E o passado a gente estuda no sétimo ano. Então é melhor a gente nem entrar nesse assunto agora, tá bom? Então a gente vai ficar com essas palavras novas que a gente aprendeu. Vão anotando. Espero que você esteja anotando as palavras novas. Eu estou anotando, mas eu tenho um fim. O senhor quer que eu anote? Porque eu tô marcando assim. Pronto. Se você estiver marcando e lembrar depois, não tem problema, tá? Próxima aula a gente finaliza. Eu estou copiando a tradução, não é só lá. Isso. Copie os dois. Copie tudo que você puder, tá bom? E próxima aula a gente... A gente termina ela, tá bom? Pessoal, tchau, tchau. Tá bom? Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Então, se vocês esperaram por mim para hoje, eu vou falar. Então eu não vou falar hoje, que eu vou comer. Tchau, tchau.